A primeira coisa é parar de romantizar a obesidade, parar de achar que, ai, coitado de mim. Eu só parei de ser um obeso quando eu parei de me fazer de vítima. Quando eu entendi que eu tinha que calçar um tênis e andar o quanto eu aguentasse. Não andar igual o atleta, mas o quanto eu aguentasse. E que semana a semana eu podia aumentar um pouquinho, um quilômetro, dez minutos, cinco minutos. Depois que você engorda, aí vem os problemas que mantém o obeso na obesidade. Que é a depressão, que são os problemas de hormônio, coisa e tal. Mas você plantou isso, cara.